A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Entre pegar roupas e calçadão, que é onde aglomera o maior fluxo de gente, a gente optou pela PH Rufs, justamente por ser um trajeto quase obrigatório de quem sai da universidade, que é um público que identifica muito com a nossa loja. A PH Rufs eu moro aqui desde 1960, aqui antigamente a rua arrumou uma renta, e casas todas, hoje já mudou tudo, sem prédio aí de fora a fora, porque essa avenida antigamente era só casas baixas, do tempo que eu mudei vir aqui. Hoje não, já tem prédio de fora a fora, desenvolveu muito a cidade. Vim para os filhos estudarem, aí comprei essa padaria aqui, muito pequenininha, né? Eu vendia 70 pães de sal por dia, nem fabricava, né? Hoje eu já vendo aí uns 3 mil pães por dia. É um local muito bom, né? Um ponto excelente, e o movimento é muito bom, né? Tem dois anos que a gente está nesse ponto, na PH Rufs, e a melhora foi significativa, foi uma questão de triplicar, venda e movimento. Principalmente por ser uma rua de trânsito fluente e grande, tem muito problema com o trânsito, tem um alto índice de acidente, principalmente por atropelamento na rua, e segurança. Infelizmente, tem lojas que já foram assaltadas mais de uma vez, recentemente teve casos, teve uns 4 ou 5 casos de lojas assaltadas, então a gente precisa de segurança também. Meu nome é Antônio Emílio da Silva, que todo mundo me chama de irmãozinho, até lá dentro, pode dizer que o irmãozinho está lá. Eu trabalho de vigia aqui, já tem 3 anos, e eu estou aqui por conta de, se estiver tentando arrombar uma loja, eu ligo para o 190 e ligo para o dono da loja, aí que vai ficar com o negócio, porque eu não tenho com leite para o alvo de bala. Pédios, lojas, tudo melhorou muito. Antigamente, quando eu era jovem, passava aqui para ir à universidade, assistir jogo de futebol, lá tinha um campo muito bom, e tinha um time muito bom também, na época. Eu vou fazer um arremolado, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar o jurubu.